Música Vai Amaral, autorizado pelo árbitro, de pé direito, botou a bola na área, cabeçada e gol! A bola mandada para a área do Hockenbach, o desvio acontece e gol! Gol! É do Grêmio Mirales! O gringo pedido pela torcida e que teve a chance no time e tendo a oportunidade não desperdiça.